Fala galera, pra quem ainda não me conhece, sou o Silvio Codinhoto. Hoje é 15 de junho de 2017, vou fazer mais esse vídeo com uma música autoral chamada Marcou a Minha Vida, eu espero que vocês gostem. Quem gostar aí, curte, compartilha, se inscreva no meu canal caso você ainda não faça parte dele e deixe seu like aí que é pra dar aquela força. E prazer marcou minha vida, o meu coração e depois se afastou e me deixou na solidão. Me deixou em um barco furando ruas sem saída, bagunçou minha cabeça, mudou minha vida. Entre todas as histórias você é a minha preferida. Eu fiquei assim, com o coração pedindo pra você voltar A minha cabeça que já sabe que você não vai mudar Não adianta eu ter amor se você nem sabe o que é amar Me deixou assim, em um barco furando ruas sem saída, bagunçou minha cabeça, mudou minha vida. Entre todas as histórias você é a minha preferida E eu fiquei assim, com o coração pedindo pra você voltar A minha cabeça que já sabe que você não vai mudar Não adianta eu ter amor se você não sabe o que é amar Não adianta eu ter amor se você não vai mudar Não adianta eu ter amor se você não vai mudar